por mais um dia abençoado, mais um dia de reunião abençoada, onde muitas informações dos nossos irmãos vieram, muitos resgates, muitas desobsessões, muita limpeza, muita benção, que Deus continua abençoando essa casa, continua abençoando esses médiuns, todos nós, continua abençoando essas pessoas, continua abençoando a humanidade, continua abençoando todos, que todos tenham sempre muita união, muita paz, muita luz, que a luz do Deus Altíssimo esteja sobre todos nós, que Deus continue dando benção, porque nós temos muito trabalho para fazer, muito trabalho para realizar essa semana, pelo visto, vai ser uma semana movimentada, reunião quarta, reunião quinta, reunião sábado, reunião domingo, muito trabalho, vai ser necessária muita dedicação dos médiuns, muita reforma íntima, muita serenidade, muita tranquilidade, então que Deus possa nos abençoar bastante com relação a tudo. que nosso Senhor Jesus Cristo esteja com vocês, a sua vovó Maria Conga nos fala, diz que nós estamos muito felizes com todo o trabalho que está sendo feito nessa casa, há muito tempo, nós os espíritos, a espiritualidade maior, queria fazer um trabalho como esse, mas a gente não conseguia, porque muito dogma, né, meus filhos, muita convicção, muita doutrina, e também faltava, faltava força moral, reforma íntima, precisa de muita reforma íntima, para que o médium possa ser instrumento, para que esteja sendo feito tudo que está sendo feito aqui, mediunidade de conserto, mediunidade de ajuste, para crescimento, para mudar a coisa errada para a coisa certa, é necessário muita reforma, muita reforma íntima, muito querer, muita vontade, muita força, perseverança, tem que estar no caminho certinho, 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 tem que ter boa vontade, tem que ter amor no coração, porque sem amor no coração, sem o ingrediente do amor, nada, 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 nada pode ser feito não, sem amor não tem como nada ser feito não, tem que ter amor pelos irmãos, porque com o coração vazio, coração vazio, Jesus não entra, Deus não entra, Deus só pode agir se o coração estiver cheio de amor, tem que ser puro, tem que ser puro de coração, é só falar amor da boca para fora, que tem amor que ama e mais não ama, aí se tiver amor no coração, aí Deus pode trabalhar, então nós estamos muito felizes, porque essas mensagens precisam ser trazidas, é muito necessário, tem gente que não vai entender, tem gente que não vai compreender, o porquê que as mensagens estão sendo trazidas dessa forma, e por todos esses espíritos, porque quem não entende, é quem ainda não consegue entender como é que Deus trabalha, não consegue alcançar a forma de Deus trabalhar, que é muito perfeito, e é exatamente por ser muito perfeito que os filhos não entendem, porque os filhos estão longe da perfeição, mas Deus faz tudo muito certinho, cada coisa na sua etapa, cada coisa no seu tempo, então é só ficar no tempo atual, no presente, e vai levando, agora, tem gente que vai entender o que Deus está fazendo, que Deus está causando um rebuliço mesmo, está causando uma revolução, através dessa casa, e Deus não parou por aqui não, Deus vai dar um chacoalhão no mundo, principalmente aqui no Brasil, através dessa casa, vai ser um chacoalhão forte, porque tem muito mais preparado, porque Deus está só começando a brincadeira, e vai dar um chacoalhão maior no Brasil, através dessa casa aqui, porque está só começando, só começando, Deus está dando um chacoalhão de uma forma agora, mas tem chacoalhão maior preparado para dispôs, e o chacoalhão de dispôs, não quer dizer que vai ser igual ao chacoalhão de agora, e também não quer dizer que é ruim, porque chacoalhão de Deus é sempre bom, porque tudo que vem de Deus é bom, tudo que vem de Deus é benção, nada que vem de Deus é ruim, ruim só vem as coisas do homem, as coisas de Deus, de Jesus, ah, é só coisa boa, mesmo que muitos achem que é ruim, e muita coisa que parece que é término, que é fim, é renovação, não é término nem fim, é renovação, crescimento, patamar, diferente, a ser atingido, nova caminhada, nova trajetória, renovo, porque imagina, se vocês ficarem nas mesmices, ficarem sempre nas mesmas coisas, aí é chato, tem que estar sempre renovando, tem que estar mudando, fazendo coisas diferentes, imagina, vocês sendo espírito imortal, viver por toda a eternidade no planeta terra, chega uma hora que enche o saco, tem que trocar de casa, trocar de planeta, chega uma hora também que enche o saco, fica aqui, tem que trocar de dimensão, vem para a dimensão dos mortos vivos, que estão mais vivos que vocês, que quem está morto é vocês, vocês estão dormindo, a gente aqui está bem vivo, e está bem livre, então, a vida é feita de etapa, então, a gente não pode ficar se apegando a nada, pode se apegar a planeta, pode se apegar a pessoas, não pode se apegar a corpo, amar o corpo mais do que tem que amar, não pode se apegar bem material, porque isso tudo vai ficar para aí, vai ficar corpo, vai ficar roupa, vai ficar matéria, casa, vai ficar carro, vai ficar tudo, até o corpo astral um dia vai embora, então, então tem que se apegar a nada, nem a ninguém, porque daqui a pouco vocês vão estar em outro planeta, com outra gente, para ter um novo aprendizado, e vai ser bom, vai haver coisa nova, renovação, aí é tão bom, meus filhos, trocar, tem gente aqui, que já está aqui há tanto tempo, está doido para trocar, está doido para ir para um lugar diferente, até os anjos estarem trocando, até os anjos estarem tendo missão nova, para ir para outro lugar, por que vocês não? Então, não se apega a nada não, anda livre, anda solto, sempre com Deus, tem uma coisa que vocês tem que se apegar por toda a eternidade, é Deus, esse aí não tem como desapegar, e esse aí está sempre se renovando, e renovando nós, todos nós, renovando vocês, que é filho dele, e dando novos aprendizados, para o nosso crescimento, e crescimento é alegria, evolução é alegria, ai, é muita alegria, nossa, vocês não tem ideia do que alegria que é evoluir, crescer, então, continue nessa caminhada de crescimento, de evolução, de mudança, de renovo, de transformação, transformação às vezes dói um pouquinho, sabe? mas é uma dor que é muito boa, é aquela dor do parto, quando está nascendo dói, ai a criança quando nasce chora, mas depois adora viver, principalmente se ela vir saudável, então, é uma dor, que não traz depois uma alegria para a mãe, a mãe não fica feliz quando vê aquela criancinha bonita, então foi uma dor que valeu a pena, toda a gravidez, todo o tempo de gravidez, o princípio das dores, o nascimento, doeu a beça, doeu bastante, mas depois é uma alegria ver aquele filhinho, né? que você ama tanto, então, transformação é isso, dói um pouquinho, mas depois é só alegria, tirando os desgostos que os filhos dão, né? foi só um exemplo, foi só um exemplo, estou falando só da parte feliz, a evolução não tem desgosto não, a evolução tem só alegria, estou falando da parte feliz, porque quem evolui é só felicidade, não tem desgosto não, não tem decepção, evoluir não tem decepção, não existe decepção para quem evolui, só existe alegria, esse é o recadinho bem simples, bem humilde, dessa vovó Maria Conga, os filhinhos, os filhinhos, entender como é que funcionam as coisas, os filhinhos podem entender, que vai valer a pena, sabe? Ah, vai valer muito, a alegria é tão grande, que aqui na carne, vocês não percebem muito, porque vocês, tem, está com tudo obscurecido pela carne, sabe? cega tudo, fica cego, fica surto, fica mudo, a carne faz isso, sabe? Mas, confia, tenha fé, mesmo sem ver, sem sentir, sem ouvir, tenha fé, com a fé, vai tudo, aí quando abandonar a carne, aí vocês vão ver, que vai voltar a visão, vai voltar a audição, vai voltar a lembrança, vai voltar tudo, aí vocês vão ver, que valeu a pena, e a alegria vai ser grande, então continua, continua neste caminho, com Jesus, que vale a pena, graças a Deus, que Jesus abençoe vocês, meu filho, amém. 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 Amém.